Bom, hoje no One Piece eu tenho um objetivo, antes de enfrentar meus amigos eu preciso de encontrar um certo alguém Falar a verdade, enfrentar um certo alguém, se eu quero ficar mais forte E só tem uma maneira de encontrar ele, sumonando ele Pra isso você precisa de 5 energias e 4 Bages Netherites, assim você vai ganhar o item Summon The King Só que tem um porém, pra conseguir essas energias, você precisa de derrotar o Barba Negra e ter sorte que ele drope os fragmentos necessários Então bom, hoje iremos atrás de enfrentar Gold Roger, o Rei dos Piratas E derrotá-lo pra conseguir o One Piece Bom pessoal, não é uma tarefa fácil, mas eu vou tentar fazê-la hoje, eu vou atrás do One Piece Bom, tem algumas coisas que eu tenho que fazer aqui hoje, uma delas é um preparamento Sim, exatamente, um preparamento, eu tenho que me preparar pra lidar com os outros piratas Afinal, eu aceitei uma proposta da Marinha pra que eu pudesse trair os meus amigos em troca da Fruta Neco, a Leopard Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso de farmar fragmentos e tem uma coisa muito específica nessa addon que eu quero conseguir fazer Só que eu não sei como é que grafita ela E... bom, descobri agora, vou falar a verdade É bem fácil, por sinal, mandar a real Caraca, é bem fácil Eu só vou apresar de ter um pouco de sorte nessas Luck Blocks aqui Nossa, é bem fácil, por sinal Porque se eu invocar o Rei, que é no caso o Gold Roger Eu tenho que ter mais de level 60 pra fazer isso Só que, mano, imagina o tanto de fragmento que não dá derrotar o Gold Roger, tá ligado? E eu só preciso de energia pra conseguir fazer isso Ou... e netherite também, né? Tipo, se puder ver netherite aqui, eu tô muito feito Vem uma picareta e tal, uma espada ali, legal, mas se vier um... Mano, três blocos de netherite, eu já não tenho isso, será? Eu tenho um problema com coisas que eu não lembro que eu tenho Uau, tô aqui de cedo, eficiência Recursão, inútil, fortuna, legal, julgamento, legal, dá pra deixar ali Cara, eu preciso um... Ah, nenhum desses é minério de netherite, velho Ah, cara, eu preciso de conseguir minério de netherite, só isso Depois eu vou atrás de farmar mais, tipo, mais alguns barba negra Não preciso de minério normal Eu vou atrás de farmar... nossa, mais minério normal Quando eu não preciso, aparece de montão, né? Vou atrás de farmar mais barba negra e mais algumas outras coisas Mas vamos, por favor, mano, só me dá algo de netherite Vou pra um totem, totem é útil Nessa Adam aqui, totem é super útil mesmo É bem útil Ah, por favor, só minério de netherite, cara Meu Deus, tá Venho no maluco Ahn... Três... tá legal Três blocos de netherite, tá legal Tá massa, tá massa Três blocos de netherite, tá ótimo Agora eu tenho que ir atrás de outra barba negra Pra ele me dropar as energias Tem uma... eu acho que a energia que ele vai dropar Ah, ele tem que ser aqui Tem que ter a sorte Do barba negra dropar a energia Sem ser esse soul fragment Que é a outra energia que faz o circuladozinho Que aí eu vou conseguir enfrentar... opa, ele tá enfrentando alguém ali É, um barba negra Dois barba negra? Caraca, tá lotado de barba negra Ele tem um trocador ali também Amigão, vem cá Esse... eu tô esquijando a minha feta, mas não Tá, só pra deixar bem claro Falou Ah não, outra Yami não Não aguento mais B Yami no meu invi, cara Ah, pelo menos eu dropar o fragmento Mano, olha o... mais um Yami E mais uma capa Mano, o barba negra tem 100% de chance De dropar uns bagulho Que é super útil Tá ligado? Mas isso que é tipo Mais tranquilo Ele não dropa, velho É muito difícil Eu vou ter que ir atrás de tentar derrotar Várias dele E conseguir pegar vários desse fragmento Que eu vou precisar de quatro fragmentos desse Tomara que esse aqui... É, eles dão bastante... O bom é que eles dão bastante fragmento normal Nossa, o sem HP? Ah não, o HP tá subindo Dropou Soul Fragment e fragmento normal Ah, cada um dropou 10, velho Não tá ruim não Tá bem GG Mano, tá bem real Tá super bom Se eu conseguir fazer os... Fazer os que eu preciso de fazer Um negócio Como é que funciona uma... Não sei Eu ia estar me perguntando Como é que funciona uma APA Com... com tipo... Os bagulhos de sorte, tá ligado? Galef, de boa? Vem cá Nossa, o bom é que ele já não me dá mais dano nenhum Sem... Sanji Sanji dá dano Agora o Luffy não dá dano nenhuma Eu nem lembro o que ele dropa Manda real Na verdade eu acho que ele nunca me dropou nada de útil Nunca vi se ele me dropou uma coisa muito útil Vem cá, você também Já tá aqui mesmo Eu vou que ele me dá fragmento O que o Luffy dropa? Cara, eu nunca prestei atenção no que o Luffy dropa Eu nunca nem percebi o que o Luffy dropa Eu sei que é dinheiro uma das coisas Mas eu nunca prestei muita atenção no que ele dropa não Acho que esse é um belo de um defeito meu Às vezes ele deve dropar algo super útil Eu não sei Ou eu não percebi Mais uma? Vamos lá É o que eu quero Eu quero achar agora a barba negra Tem que achar muito a barba negra Um que eu tenho aqui Eu já consigo fazer dois fragmentos, eu acho É, eu consigo fazer dois fragmentos de energia É, já dá pra fazer dois fragmentos de energia Pra invocar ele precisa do nederito E além do nederito vai precisar de... Os fragmentos Eu preciso de mais dois fragmentos Se eu soubesse disso eu não teria usado fragmentos pra fazer... Ah, bem que eu teria usado pra fazer a Second Soul, né? Talvez derrotando ele eu consiga alguma coisa a ver com o Haki do Rei Que é o que eu tô buscando A coisa que eu tô buscando hoje é que é o Haki do Rei Acabou Só que pra isso eu vou precisar dos fragmentos aqui Vou usar muitos fragmentos Tipo muitos deles Pra conseguir fazer o que eu preciso Ah, um outro Luffy Mano, deixa eu ver o que você dropa Eu nunca parei pra ver o que você dropa Vem cá Não é possível Você deve dropar alguma coisa muito útil, cara Você é forte Não faz sentido dropar algo inútil Ele só dropa a Belly mesmo, velho Cara, que bagulho estranho Eu pensei que ele dropava alguma coisa mais útil Ele só dropa a Belly Nossa, tá spawnando muito daquelas espadas agora Barba Negra que é bom nada, né? Barba Negra que é bom achar nada Nossa, já tô level 146 Opa, mais um Barba Negra Boa Vem cá Pronto Ah, não toma ataque, verdade Agora que eu perigo pensar Ele não vai tomar dano É, Yami contra Yami, pô Não faz nem sentido ele tomar dano É quem bate mais na mão Toma GG Mas eu tô com 12 fragmentos, velho Eu tive sorte Mas esse aqui não dropou Soul Fragment E além de não dropar Soul Fragment Eu acho que nem a capa dele ele dropou Ou ele dropou só a capa E não dropou a Yami Ou dropou a Yami, eu não sei Mas ele deixou de dropar alguma coisa Isso eu percebi Ele deixou de dropar algo Mas eu tenho que achar mais um ainda Rezar pra ser um que seja no azar Igual esse daí Azar, né Ele não dropa o item mais difícil de dropar Porém ele dropa um outro que é muito útil Opa, um pirata Porém ele dropa um outro que é tipo Super mais útil pra mim no momento Então eu preciso de mirar na utilidade Do que mirar no que vai me fazer mais forte Essas Yami depois eu vendo até Mandar a real Não tenho intenção de ficar com elas Eu poderia colocá-las numa shulker Todas essas frutas minhas E oferecer como moeda de troca pra algumas pessoas Isso seria bem útil Tipo, super, super útil mesmo Só que pra achar uma shulker Eu precisaria de... Qual o nome daquilo? Eu precisaria de achar uma base da marinha Com alguns marinheiros Lá eu sei que tem shulker box Eu pego uma shulker Olha o cientista Caraca Amigão, eu queria tanto falar com você Mas eu não tenho nem fragmento ainda Se eu falar com você pra dar o leopardo O que acontece? Ah, você não tem fragmento suficiente É, então Eu tenho que pegar 2k de fragmento, cara É uma tarefa bem chatinha E aí, Luff? Valeu Cara, o Luff é muito bosta, mano Ele só dá 10 fragmentos e um pouquinho de dinheiro É muito merda, mano Caraca, eu não imaginava que o Luff era tão ruim assim de drop, não Na moral Ele é muito horrível de drop Tem muitos mobs que dropam coisas bem mais superiores, velho Tá por onde que eu vou agora? Pelo amor de Deus Como que eu acho um Barba Negra? Jesus, me ajude Como que faz pra eu achar um Barba Negra nessa vida aqui, velho? Ó, é um ali? Ah, é um Zoro Sai de perto Merda, ele não foi jogado pra longe Caraca, eu não tenho paciência pra Zoro, velho Eu tenho que derrotar o Gold Roger? Eu preciso de fazer isso pra eu conseguir o Hack do Rei Ei, se eu quero derrotar qualquer outro pirata na maior facilidade A melhor coisa é ter o Hack do Rei Ou ficar mais forte Eu não sei se o Gold Roger dá o Hack do Rei Ele dá fragmento pra caramba Eu não tenho a menor noção Eu sei que ele com certeza não é um cara fácil de se derrotar Até porque não é fácil spawnar ele Tem que ficar caçando Barba Negra Isso é super irritante Opa, spawnou um aqui do lado Ha, GG Boa, vem cá, amigão É você ou é você? A gente não se acerta com poder nem nada Mas assim Se você me der o Soul Fragment Eu paro de ir atrás de vocês Pronto Ah, boa, deu E deu outro Soul Fragment também Nossa, agora eu só preciso de craftar E... Bom Depois de craftar É só eu chegar lá Eu acho que o drop dele foi alterado Não dá bem real Nesse episódio Nesse episódio não A partir de agora não quer É muito provável Isso é um péssimo sinal, mano Mostra que pessoas vão poder ficar fortes mais rápido Tipo, mais rápido e mais fácil Porque eu custei pra conseguir os recursos que eu peguei E agora eu peguei, tipo Muito mais rápido do que eu tinha pego Muito Muito mais rápido mesmo Dez vezes mais rápido O quanto de Barba Negra que eu não destruí no episódio passado, véi Foi muito Barba Negra que eu tive que derrotar Pra conseguir pegar os recursos Dessa vez foi, tipo, quatro vezes Agora só Isso aqui Ai, falta um Ai, meu Deus Pô, pirata Você poderia dropar, né? Uma pena que você não dropa Tipo, você não serve pra fazer missão mesmo? Dropa dinheiro? É uma pena que ele não drop Eu vou ter que achar mais Barba Negra Nossa, eu pensei que eu já tinha alcançado o que eu precisava, véi Só que na real são cinco Soul Fragments É mais difícil do que eu pensei Soul Fragments não Energia É mais difícil do que eu imaginei Mas tá suave Eu já achei Barba Negra com facilidade Eu acho que eu não vou demorar muito pra achar a próxima Barba Negra Não é possível Só ir andando por aí uma hora ou outra Aparecer um Barba Negra Precisa bem a atenção, é claro Porque ele spawnou no meio do nada Mob estranho pra spawnar Nossa, se você vier me atacar Vai tomar só uma espadada Vou ficar parado Avisei Maldito mob, velho Tá, agora tem que achar o maldito Barba Agora tem que achar o maldito Barba Cara, onde esse maninho pode estar nesse exato momento? Talvez você ficar parado Oh, isso que eu ia falar Talvez você ficar parado As coisas começam a spawnar Igual agora Acabei de pegar algo bem útil aqui Da base da marinha E se aqui tiver uma cama Eu vou logo tirar uma soneca Ah, tem É isso Poxa Por que não? Pode ficar de manhã Ah, não Tem que dormir mais pro canto aqui, cara Não posso dormir em paz Esse mob vem me atacar Aê, GG Ah, verdade Nessa aqui tem dinheiro pra caramba Vamos ver se eu consigo achar dinheiro Não, só achei pão até agora Nessa aqui tem Ah, boa Tinha alguns sacos de belia acumulada E também alguns outros pra craftar Legal E aqui tem Isso aqui Eu vou usar isso aqui muito Vou colocar todos os meus recursos Da Adam aqui por enquanto Porque são recursos que eu não vou utilizar Vou deixar os recursos que eu vou utilizar Pronto Esses recursos aqui por enquanto Eu não vou utilizar Inclusive Yami e tudo mais Eu não preciso dessas frutas pra agora Não tem porque eu ficar carregando tudo no meu invi Vai ficar meu invi mal cheio, velho Isso fica horrível Muito, muito horrível pra guardar recursos Mesmo que na Adam A gente praticamente não usa armadura, né? Só peitoral Cara, eu tô andando Olhando literalmente tudo Ao arredor Pra ver se eu acho um Barba Negra É a última coisa que eu preciso Pra depois sumonar o Gold Roger e batalhar com... Nossa A batalha contra o Gold Roger Provavelmente vai ser uma das batalhas mais difíceis que eu vou ter Mas se ele me der muito recurso Ou me der muito fragmento Vai ser uma das melhores batalhas da minha vida Uma das batalhas que vai ter mais me dado recurso nessa Adam até então Opa! Valeu Cola Brote Brote Contra o Gold Roger Aliás, eu vou esperar meu HP levantar, velho Eu tenho certeza que vai dar muito dano Oh, esse aqui foi diferente Ele deu... Ah! Olha, ele deu fragmento Ele deu dinheiro, velho Esse aqui foi super diferente Ele deu coin Ele não deu... A bag do dinheiro que ele deu normalmente Ele deu coin, mano E bom, ele... Eu não sei se ele deu mais fragmento que o normal Do outro fragmento Tipo, que fique aí embaixo do meu nível Em cima da minha cabeça É, tipo, em cima Mas ele deu alguns fragmentos Acima, eu acho Eu acho, não tenho certeza Ah, dane-se, não importa O que importa é que agora eu vou conseguir fazer o que eu quero Só faltava uma última energia Sumonar o Rei Nossa, agora a questão é Sumona agora Não posso... Eu acho que eu não vou sumonar agora Vou esperar minha vida encher, cara Se eu sumonar agora Tenho uma grande chance De ele me arrebentar no suco E eu perder a batalha contra ele Da maneira mais idiota possível Eu não quero ser derrotado E perder meus recursos Porque ele tá batendo contra um NPC Da Adam, né Afim de ficar forte Pra derrotar outras pessoas Então eu vou esperar minha vida encher Ficar aqui paradinho Que eu não tenho que ficar comendo pão Pronto HP 224 Gastei alguns pães Mas tudo bem Agora é hora de spawnar o bichão Venha Gol de Roger Ah, ele é fraco Ele é burro Esquece o que eu falei Esquece o que eu falei Calma aí Que ele quase me jogou pra fora do mapa Mas ele é burro Ele é burro Ele não dá muito dano Ele é burro Ele é burro Ele é muito burrinho Ele é bem burrinho Se eu conseguir stunar ele Eu consigo arrebentar ele muito fácil É porque ele é forte Tá ligado? Cá Pronto Aí Agora dá pra arrebentar ele Eu tenho que jogar com ele Na base do stun Nossa, o que foi isso? Tá, pô O que aconteceu? Rack do rei Nossa, minha vida Meu Deus Minha vida Nossa, ainda bem que eu peguei Minha vida antes de vir pra cá, velho Nossa, ainda bem que eu parei Pra pegar a vida antes de vir pra cá Caraca Ele me destruiu com o Rack do rei Caraca Eu fui destruído Vem Pronto Rack do rei de novo Foi Você derrotou Você me derrotou Agora você pode ter meu tesouro Tá O que aconteceu aqui Com o Tô Eita, pô Ah, o One Piece Mano, ele não me deu Nada Eu acho Tá Ele não me deu Nada, mano Deixa eu dar uma Olha Ah Ele me deu a Ace Caraca Ele me deu a Ace E deu Nossa senhora Deixa eu ver Ah, é igual da Griffon Manda bem real Só que eu acho que dá mais Um pouco mais de dano, né Tipo, 10 de damage E 9 de damage E ele me deu 10 Race Spin Isso significa que eu posso deixar De ser um Sharkman Se eu quiser Deixa eu ver Ah, não pode um caramba, velho Eu deveria ter usado isso como moeda de troca Nossa, isso deve ser pra players novos, mano Tipo, você usa como moeda de troca isso Eu fui muito burro, mano Poderia ter usado como moeda de troca Tenho certeza que alguém aceitaria Porque deve ter como você resetar a raça Nossa, mas ele me deu muita pouca coisa Foi muito abaixo do que eu esperava Eu pensei que eu teria, tipo, um Shark do Rei Alguma coisa assim, sabe Algo forte Ó, ao menos a capa dele Ele me deixou o tesouro dele Eu abri o tesouro dele Tinha alguns dinheiros Ah, fragmento pra caramba Agora que eu fui ver Peraí, eu posso enfrentar mais um, então Nossa, ele me droppou muito fragmento Eu posso enfrentar mais um, então, pô Ou Isso pode virar uma farm Agora que eu quero pensar Porque eu tô level 167 Deutado e uma vez me deu muita coisa Eu vou fazer isso de novo 9, 18 São 36 que precisam Eu tenho 35 Precisa de um Vai precisar de um fragmento só Não São 45 Vai precisar de um pouco mais Cara Se eu derrotar um Um barba Um barba negra Só um barba negra E pegar os 10 fragmentos Que ele tá normalmente derrotando Eu consigo enfrentar mais um Gold Roger Tentar pegar mais algum recurso dele Eu não sei se ele pode me dar mais alguma coisa Ou se esse baú dele do One Piece É um baú da sorte E venham coisas aleatórias da Adam Mas Se eu conseguir enfrentar ele E pegar algo mais útil do que eu já tenho Ou conseguir pegar mais recursos Isso pode virar um farm Gigantesco Olha Matou ele tipo Deixa eu ver o negócio Esse agrifo é tão forte quanto eu pensei Cara Isso pode virar um farm gigantesco Um farm de level Porque ele dá muito fragmento Só precisa de ter o netherite E claro Ter sorte Eu acho Eu vou ver se isso é de acordo com a sorte Ou se toda vez que você derrota ele Dá muito fragmento mesmo O problema agora vai ser achar a barba negra Ai cara Ele poderia ser um pouco mais fácil de spawnar né Ah Olha o que acabou de aparecer Bem que ele é fácil de spawnar Uma hora outra ele aparece Se eu ficar parado aqui Ele vai spawnar em algum canto aqui ao redor Ou não também Tem a chance do ou não né Mas eu quero muito derrotar mais um Gold Roger Eu quero ver o que ele vai dar Quando eu derrotarei a próxima vez E não é difícil derrotar ele Ele é meio burrinho Ele só tem um ataque que dá muito dano Mas com esse ataque ele não tem mais nada Que é o Haki do Rei O Haki do Rei dele é muito forte Estunda e acaba com tudo em área Ih olha lá Um barba negra ali embaixo Beleza Vem cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Isso Eu e você é na mão Tá ligado também Vem, vem Nossa Eu dando menos dano agora nele Fiquei mais Fiquei level mais alto Fiquei mais fraco Ah pior que não Tô com muita resistência Agora eu que tô vendo Ele não tá me dando dano nenhum Ele me dá tipo Um de dano E olha lá Ele tem que dar dois tapas Pra me dar um de dano Coitado do barba Ficou muito fraco pra mim Velho Mas amigão Foi mal Eu preciso muito de você Se não for você Não vai ser mais ninguém Eu tenho que derrotar outro Gold Roger Eu preciso disso Eu tenho que Eu tenho que ganhar mais fragmentos Além de ganhar mais fragmentos Eu preciso de pegar os recursos dele Eu tenho que ver O que ele vai dar de recurso Porque parece ser totalmente aleatório Foi Agora eu só vou craftar tudo Que eu tenho pra craftar E já era Tudo não né O pouco que eu tenho pra craftar Mais dois Sumou Pronto Vou sumonar ele aqui Dentro da marinha Só de sacanagem Eu quero ver se ele vai atacar Os marinheiros Se ele atacar os marinheiros Isso aí é uma ótima coisa De me fazer no futuro Usar ele pra derrotar marinheiros Porque ele é bem forte Deixa eu ver O marinheiro ataca Nossa Toma Caraca A porcaria ficou mais forte Caraca Ele tá muito forte Caraca Ele tá tipo Muito muito forte mesmo Caraca Ele tá muito forte O que que é isso Caraca Ele tá muito mais forte Do que o normal Ele me atacou pra longe Ele tá muito 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 mais forte Caraca amigão Vem cá Deixa eu estonar você Nossa Eu vou tomar muito dano Pra você ver Como eu tô começando a acertar Tá Eu tô acertando só ele Por enquanto Nossa Eu tomei muito dano Cara Só tem como derrotar Ele agora no stun Esse aqui tá mais forte Do que o outro Qual a diferença Foi o mesmo Summon Cara Esse aqui Tá muito mais forte Do que o outro Muito 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 Bem que eu não espero Também nada Essa dona Ela é toda maluca Tá ligado Tipo Pode ser que Sei lá Contabilize algo Não sei Tipo Tem a ver De ele ficar mais forte Mas esse Gold Roger Tá muito mais forte Do que o antigo Que eu enfrentei Ele tá quase me derrotando Pô E o outro Foi tipo Muito fácil Que era Foi Tá Você me derrotou Agora você pode ter O meu tesouro Legal Vamos ver o que tem Opa Outra espada dele Ah Esse aqui também Droppou uma espada Tenho duas Ace agora Vamos ver o que tem No seu tesouro Amigão Mais uma Ace Mais nada Ah A capa dele Caraca Agora tem a capa Do Redes Piratas Tirado Mas nada demais não Ele me deu duas Ace Realmente ele não Dropa o Haki do Ace Mas ele me deu duas Ace Nossa Ele deu Mano Eu tô com 62 Soul Fragments Cara Ele dá muito Fragmento da alma Muito Muito mesmo O problema é que ele dá pouco Do fragmento que eu preciso Porque o fragmento que eu preciso É outro Se pudesse Consumir isso aqui Seria melhor pra mim Mas como não pode Não ajuda muita coisa não Porque ele dá muito pouco Do fragmento que eu preciso Eu ainda preciso de alcançar Mais 890 de fragmento Só que Bom Hoje eu já consegui derrotar O Redes Piratas Me tornei um pouco mais forte Muito mais forte eu diria Agora eu tenho 3 espadas Ace E tenho uma Griffon Resumo Cara A minha moeda de troca Tá muito alta Se eu quiser fazer troca Com qualquer pessoa O que eu tenho De Beli De fragmento E de qualquer outro recurso Da Adam Velho Eu acho que ninguém tem Eu consegui pegar muito recurso útil Muito Muito mesmo Cara Tipo Pra caramba Haja recurso útil nisso E ainda posso ficar farmando Mais um pouco Porque Se eu derrotar mais Barba Negro Eu consigo fazer mais dele E a cada 45 soul fragments Eu faço um dele Tá E bom Compensa farmar nele Porque ele dropa muita coisa útil Muita 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 Muita